Bora que bora, meu povo! Olha com que eu tô aqui, com Dona Naí. Vamos que vamos! É, olha aí, gente. Nem tomou banho ainda, viu? Ela não tomou banho hoje, não. Tá aqui de camisola, né? Vixe, Maria, fecha essas pernas um pouquinho pra poder fazer o vídeo. Bota a coberta aí em cima. Não, bota a coberta em cima, que isso é feio. E outra, ainda tá nua. Misericórdia, ainda tá nua e quer que o povo veja, é? Jesus, pois é. Puxa essa camisola pra baixo. Tá aí, gente, ó. Minhas lutas, meu dia a dia, né? Pra aquele número de pessoas que muitas vezes... E o povo falando, essa pau dessa vida naí, pau de bocha. É, pra aquele número de pessoas que muitas vezes, né, dá aquela palavrinha sem sentido, né? Manda aqueles argumentos que não conhece. Então, o dia a dia de uma dona de casa não é fácil, né? E tá aí, ó. Sem tomar banho ainda. Olha o cabelo como é que tá. Não tirou a camisola, né? Tem que tomar banho. Deixa eu ver essa seguidora, como é o nome dela? Filoca. A seguidora tá falando o seguinte. Dona Naí, vai tomar banho, tira essa camisola. Não conheço nem quem é essa vagabunda. Oxe, não fala assim não, com a mulher não. Quando ela se lascar. Meu Deus do céu. Vou ver a outra. Como é o nome dessa outra? A seguidora aqui, Luluca. A seguidora Luluca. Tá falando o seguinte. Adriana, essa veia não vai tomar banho hoje não, é? Até o nome dela é Pôde. Não fala assim não. Luluca. Luluca é o cachorro. Se não, ela desescreve, viu? Ela desescreve. Deixa eu ver essa outra. Chama... Chuloda. A seguidora Chuloda tá falando o seguinte. Adriana, essa veia é preguiçosa. Até agora não tomou banho. Até o nome é Pôde. E chamou a senhora de preguiçosa. Diz que até agora a senhora não tomou banho. Preguiçosa é o rabo dela, essa filha da puta. Não fala assim não, que ela fica triste, viu? Ela fica triste. É, pessoal, são lutas diárias que não são fáceis, né? Então, tem muitas pessoas que entendem, tem outras que não. É uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas que a gente vai levando, né? E dando continuidade à vida, porque não pode parar. E do mais... Se há algo que a gente fala assim, um pouquinho fora da linha, aí já sabe a mudança de humor, como é grande, né? E dona Nair tá ali, lendo os livros dela. Muitos livros que eu compro pra ela todos os dias, né? E hoje, pessoal, eu fiz aqui um cortado de abóbora, que só faltou um... Que nem os cachorros comia. Oxi! Só faltou vocês aqui na minha casa pra comer esse cortado de abóbora, que tava mesmo uma delícia. Foi de abóbora mesmo. Ô, gente, eu andando... Saí aqui no rio, tava procurando um cachorrinho que tava perdido. Saí por aqui, pela beira do rio, me deparei com a plantação de abóbora. Agora é o seguinte, nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Achei uma abóbora de 120 quilos. Não foi, mãe? Não foi? 120 quilos. Eu não vi não, tava dormindo, porra. Oxi! Que merda! O que que eu fiz? Chamei alguns amigos meus, lá mesmo nós cortamos essa abóbora, dividiu praticamente pra cidade toda. Ficou faltando poucas famílias pra receber um pedaço dessa abóbora. Coitadinha, eu nunca comia. Aí eu trouxe pra casa, fiz um cortado maravilhoso, né? Acei uma coxa de frango aqui de 12 quilos. Deu pra mim e mãe almoçar. Eu não comi nada, tô com fome. Tô com fome! Oxi, a senhora já almoçou? Não! Não sei nada. Oxi! Deu uma comida ruim e eu joguei ali pros cachorros. Se Galça ver uma coisa dessa, vai dizer que eu tô matando a senhora de fome. Manda a Galça pra ver roseta, manda. Não pisa aqui. Pois é, ela tá viajando. Foi em Itabuna botar um aparelho no coração. Sim, mas esse dia tudo. Hã? Esse dia tudo. Esse dia tudo, praticamente ter ido pra Itabuna, né? Ih, não pra Itabuna. Mas eu tô por aqui, eu tô por cá. Então, gente, aquelas pessoas que muitas vezes, né, comentam a forma como eu trato, como eu faço, como eu conduzo, né, aqui dentro da minha casa, sinta-se um pouco na na minha pele, no meu dia-a-dia. Porque a gente falar é muito fácil. Agora, viver e compartilhar, vivenciar diariamente, aí sim é outra história, né? Então tá aí pra vocês aqui, ó. Acho que muitas pessoas vão entender, né? Muitas vão entender. Porque ninguém é cego, né? E ninguém é que... Qual é o short de short, velho? Foi no lixo? Foi? Meu short... Meu short é da moda. É um short da moda aqui. Tinha uma doida vestida hoje, com uma dessa, velho? Ó, que lindo, viu? Eu ia passando no mercado hoje, a mulher falou assim, Adriana, que short lindo. Quer? Eu compro por 200 reais. Eu falei assim, nem por 500 eu vendo ele. Falei pra ela, queria comprar meu short de 200 reais. Falei, não. Eu não dou nem 50 centavos. Poxa, a senhora tá desmoralizando a minha roupa. Ó, diz uma coisa. Diz uma coisa aqui, olha aqui. Olha aqui. A senhora não vai levantar pra tomar um banho, não? Amanhã. Tem que levantar pra tomar um banho, que eu tenho que arrumar esse quarto seu. Arrumar nada, meu quarto é arrumado. O seu é bagunçado? Não, ó. Tomar um banho. Tem que tomar um banho. Tem que tomar um banho, pô. Não, hoje a senhora não tomou banho, não. A senhora hoje tomou café e almoçou tudo nessa cama, sem querer sair desse quarto. É, não cabe. Então, tem que tomar banho. As seguidoras aqui, tá mandando a senhora tomar banho, que diz que o cheiro não tá bom. Manda ela fazer roseta. Tá falando aqui. Pois é, gente. Então, o dia de hoje tá sendo assim. Difícil, né? Mas, com um pouco de paciência aí, a gente vai conseguindo. Viu, gente? E é isso. Tá bom? Eu vou deixar um beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Porque a luta vai começar agora. E a brabeza também. Vocês podem ter certeza. E vamos que vamos que a pregada é segura. O que é a luta? A luta. A minha luta. De lavar seu quarto, de lavar a louça. Meu quarto mesmo, não. Preciso, pai. Sem que Jesus tem tudo. E eu vou deixar esse aqui. Tá arreprendido. Ó, que luxo é meu quarto. Mas não tá cheirando bem, não. Não? Então, saia da porta. Tá cheirando bem. Saia da minha porta. Arruma sua trouxinha. E vá-se pra casa da porra. Pronto. Já disse. O que eu tinha que dizer, já falei. Isso que tá falando o manso, viu, gente? Mas, geralmente, a fala não é assim, não. É com mesma brutalidade mesmo, viu? Eu não posso deixar o quarto, pessoal, desse jeito. Ó, como é que tá. Chegar, tá brilhando, ó. E vocês já entenderam de quê? Brilhando de bosta. Cheio de bosta que eu caguei tudo aqui. Pois é. E eu vou ter que lavar. Lavar tudo. E a senhora tomar um banho. Que eu venho ajudar a senhora a tomar um banho, viu? Espera só um minutinho que eu vou lá pegar as roupas de cama. E trazer sua roupa pra senhora tomar banho, tá bom? E vamos que vamos. Que a pegada é a segura, viu? Que a pegada é a segura, viu? E aí E aí Obrigado.